Olá, meu nome é Eduardo, sou coordenador dos cursos de computação aqui da Uniara. O curso de engenharia de computação tem uma forte formação na área de desenvolvimento de software, automação industrial e computação embarcada de uma forma geral. Hoje, os computadores estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e cada vez menores. Então, o curso é pautado tanto para que o aluno consiga desenvolver atividades na área de desenvolvimento de supercomputadores quanto na área de computação mais embarcada. Para isso, desde computadores que suportam a internet, até computadores de automação industrial, até computação embarcada, posso dar alguns exemplos como aeronaves, carros, são os nossos principais objetivos conceituais para trazer a formação adequada para os nossos alunos. Bom, o corpo docente do curso de engenharia de computação contém profissionais que vêm da indústria também, não só com as formações tradicionais na área acadêmica. Então, tentamos trazer o conhecimento didático, lógico, com sua responsabilidade, do que a matriz curricular do curso promete e obedecendo as diretrizes curriculares do MEC, mas também trazendo os conceitos e valores agregados por esses profissionais na carreira profissional também. Então, o nosso curso tenta trazer um aprimoramento mais técnico e também conceitual sobre todos os assuntos relevantes na engenharia. Outro ponto importante que é interessante citar é sobre a alta empregabilidade que acontece aqui na nossa região. Em suma, só a maioria das opções e oportunidades de mercado, os nossos alunos, principalmente os nossos alunos que estão mais envolvidos na computação, tem uma alta oportunidade de empregabilidade no mercado. A maioria se formando já com o emprego garantido ou estagiando nos seus últimos anos. Então, é muito interessante ter essa relação empresa-escola. E hoje, a Uniara, por meio dos cursos de computação, tem várias parcerias com empresas da região, empresas de tecnologia da região. Isso acaba favorecendo a alta empregabilidade dos nossos cursos, dadas essas parcerias. Então, o nosso curso tem uma preocupação muito maior de o aluno estar apenas na classe de aula, tentando conseguir uma formação curricular, mas também extrapolar isso por meio de minicursos, de maratonas de programação, feiras, a semana de cursos, onde muitos profissionais do mercado vêm até a instituição para passar um pouquinho do seu conhecimento. Então, o nosso colegiado, o nosso professor, também é muito importante nessa formação curricular dos nossos alunos.